Portugal, na costa oeste da Europa, é um dos países líderes nas tecnologias de informação e comunicação aplicadas à aprendizagem e ao conhecimento. O reforço das qualificações e das competências dos portugueses é indispensável para a construção da sociedade do conhecimento em Portugal e constitui o principal objetivo da política educativa do governo. O Plano Tecnológico da Educação, a Iniciativa Portuguesa da Estice na Educação, é uma peça fundamental desta política. As redes de nova geração foram definidas pelo governo português como uma opção estratégica para o país. O objetivo é construir uma plataforma tecnológica de serviços de banda larga de elevado débito com cobertura nacional. A disponibilidade destas redes e dos serviços que suportam, fixos imóveis de voz, internet e televisão, deverão posicionar Portugal no topo da modernidade e eficiência das comunicações eletrónicas e das tecnologias de informação e comunicação. Enquadradas por estas políticas, duas decisões estratégicas estão a moldar o futuro do país. Todas as crianças do ensino básico recebem um computador portátil. Todas as escolas terão acesso à internet de banda larga através da fibra óptica. O mercado da Estice para a Aprendizagem e o Conhecimento irá crescer num futuro próximo. Portugal aspira conquistar uma parte significativa deste mercado. O investimento massivo na Estice nas escolas criou oportunidades às empresas tecnológicas portuguesas, que dispõem hoje de bons produtos e serviços para competir no mercado internacional. No âmbito do Plano de Atividades para 2010, o Polo de Competitividade das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica, disse.pt, organizou em parceria com as associações empresariais ANETIE e INOVA RIA a participação conjunta de empresas tecnológicas portuguesas, a maioria das quais PMEs, na SEBIT. Várias empresas aceitaram o desafio de se juntar, de estar na mesma turma, de aprender a trabalhar em equipa, de partilhar o sonho de vender produtos e serviços no mundo inteiro. A SEBIT foi o local escolhido para lançar a marca SCOLA.pt. A apresentação dos produtos e serviços da turma SCOLA.pt foi organizada de acordo com as seguintes áreas de intervenção do Plano Tecnológico da Educação, Internet de Alta Velocidade, Internet na Sala de Aula, Kit Tecnológico, Cartão das Escolas, VoIP Voz e Vídeo nas Escolas, Portal das Escolas, Escola Simplex, Eficiência Energética. Nove empresas aceitaram o desafio de participar no primeiro dia de aulas da SCOLA.pt. A turma é pequena, mas apresenta as mais inovadoras e diversificadas tecnologias portuguesas para a área da educação. A Aveicabo, uma empresa que desenvolve a sua atividade na área das telecomunicações, nomeadamente na construção de redes KTV, fibra ótica FTTH e redes de nova geração, apresentou os seus serviços e competências para a ligação das escolas à Internet de banda larga. A Famaset exibiu pela primeira vez a Mesa Multitoc Wing Box, um produto inovador desenvolvido em parceria com universidades e outras instituições de investigação e desenvolvimento. A IPBrick apresentou a IPBrick.School, uma solução que fornece um desktop multi-sessão a pensar num ambiente escolar do futuro, baseado num conjunto de terminais ligeiros ligados a um servidor, em alternativa a uma dispendiosa infraestrutura de computadoras. A ISA apresentou soluções de suporte aos serviços de saúde na escola, bem como um sistema de eficiência energética que permite medir os consumos de água, luz e gás. Esta informação pode ser utilizada como conteúdo no processo de aprendizagem. A Aison Interactive Media apresentou conteúdos em diferentes formatos, plataformas e ferramentas digitais para a área da educação, abordando disciplinas mais específicas como a matemática e o estudo do meio. A Micro.io, uma empresa tecnológica especializada no desenvolvimento de sistemas eletrónicos e informáticos, demonstrou na SEBIT o cartão de acesso SIGE e o GEF, gestão de filas de espera. A Nautilus, uma empresa vocacionada para a área de mobiliário escolar tradicional e com tecnologia integrada, apresentou as suas mesas com um computador integrado e os suportes para quadros interativos. A UbiWare, especializada em serviços de consultoria e desenvolvimento de software para redes heterogéneas e redes de próxima geração, demonstrou uma solução para a gestão de quadros interativos. A Visabeira Global, uma empresa organizada em quatro áreas de negócios, telecomunicações, energia, tecnologia e construção, apresentou os seus serviços e competências para a ligação das escolas à internet de banda larga. A Escola.pt deu os seus primeiros passos na SEBIT. A ambição no futuro próximo é mobilizar mais empresas para que a oferta tecnológica portuguesa na área da educação cresça em qualidade e quantidade, por forma a poder competir no mercado global. E aí Obrigado.